Olha, ontem foi o aniversário de namoro, no meio da Maju, fizemos 4 anos de namoro. Pô, 4 anos, 4 anos não é pouca coisa. Ainda não é pra quem namora comigo, pra conseguir me aguentar por 4 anos. É uma Maju, uma guerreira, né? Ó, tá rindo, tá tomando banho e rindo. 4 anos, pô, tem que ter paciência, né? Pra me aguentar. Mano, o jeito que eu sou aqui na live, eu também sou offline. Então, imagina a Maju, tadinha. É o inferno, né? Eu encho o saco dela pra cacete. E aí, são 4 anos de namoro e tal. E aí, ontem eu tinha avisado, né? Não vou fazer live, porque a gente vai comemorar os 4 anos de namoro. Amigo, no Instagram tinha cara lá. E aí, não vai abrir a live não, irmão? Não vai abrir a live? Aí teve um cara que eu respondi. Falei, cara, aniversário de namoro hoje, não vai ter live, mas amanhã tamo aí, né? Amanhã a gente volta com a live e tal. Ele falou, mas por que você não vai fazer RL então? Porra, eu não posso nem sair de casa, velho. Por que que não faz RL, caralho? Caralho, os caras querem live no motel, os caras querem tudo, mano. Você tá louco. Calma aí, porra. Calma aí, calma aí, calma aí, né? Uma coisa de cada vez. Complicado, né? 4 anos, Cid, é calote de casamento? Não, calma aí. Eu ainda estou... Ainda dá pra me dar uma enrolada ainda. Calma aí, calma aí. Ih, rapaz. Acho que ela escutou. Dá uma enrolada? Não, é modo de falar, meu amor. É modo de falar. É modo de falar. Calma aí. Não, a enrolada é o seguinte. É que existe um limite pra pedir em casamento. A partir de 8 anos de namoro, começa a ficar chato. Tem casalzinho aí assistindo a live, não tem? Cid, evita esse papo. É, é. Tem casalzinho assistindo a live. 8 anos já? Bateu mais de 8 anos, Cid? Já deu 8. 10. 10 anos já, né? Olha lá. Eu namorei 10 anos, olha aí, tá vendo? Passou de 8. Irmão, já fica uma situação chata. Né? Pô, os familiares já, ô, 8 anos? É, pô, a sogra, e aí? Quando é que vai? E o neto? Eu não sei o quê. Começa a ficar uma situação esquisita, né? Mas assim, até uns 6 anos dá pra dar uma enrolada. Então, uns 6 anos dá pra dar uma enrolada. Né? O que que foi? Sai de safun, Cid. Sai de safun. O que que eu adoro foi a maior enrolação do Cid? Não foi, não foi, não. Não, calma aí. Não foi. Não, não foi tão enrolação assim, não. Ah, pera aí. Ó, tu não vai discutir comigo aqui. Olha lá, hein. Vai me dar uma expose de que esse, pera aí. Ah, então você concorda. Espera um pouco aí, calma aí. E aí, cara? Passou, né? Um determinado tempo, é complicado. Eu, só de falar aqui, ó, já tem casal se olhando aí na sala. Cid Cedinho, quero só te agradecer pelas livres e incríveis de sempre. Obrigado. E desejar parabéns para você, para a Maju. Isso é um dos casais que eu mais admiro. E as IRL com vocês dois juntos é sempre maravilhoso. Parabéns pelos quatro anos. Obrigado. E só para não ficar muito meloso, o que você tem de incrível, sua cabeça tem de grande. É. Essa parte aí já é desnecessária, né? Essa parte aí é desnecessária. Mas muito obrigado, Kim. Muito obrigado aí pela mensagem de carinho. E ontem, eu falei comigo mesmo, por quatro anos, é uma data marcante. Eu não vou economizar. Porque eu trato bem a minha namorada. Eu não vou economizar. Eu vou gastar uma grana aqui. Eu vou gastar. Levei ela no graal. Dois salgados. Trinta reais. Bolinha de queijo e uma coxinha. Trinta reais. Mais um refri de oito. Só que trinta e oito conto. Né? Porra, dois conto o banheiro, para ir no banheiro. Quarentinha. Porra, eu não comi nada. Bebi água da torneira. Né? Se tiver no frango assado, que é melhor. Olha, ambos... É caro, né? Porra, um graal. Porra, mas é que tem que pagar também o porte da filha do Gugu, né? Então, estourou o orçamento, Cid. Ah, mas é caro, é caro. Existe essa lenda, né? Que o Gugu era o dono do graal. Do posto graal. Mas é lenda, viu? O Gugu, ele era dono de um graal. Um graal. Escuta esse papo. Ele era sócio de um grau. Ele não era da parada inteira, tá ligado? Deixa eu ver se é verdade também. Estou aqui jogando informações mentirosas e verdadeiras, tudo junto. Aí você bota na sua cabeça e conta do jeito que você quiser para os próximos, tá? Cid, quantos dias sem tomar banho? Não, eu tomei banho, tomei banho. O blindado saiu, né? Esse aqui é o meu cabelo original. O blindado saiu. Eu já não estou mais blindadinho. Mas, ó. O corte aqui, ó. Ó. O corte mantém. O corte mantém. Então, como era aniversário de namoro, eu resolvi tomar banho, né? Inclusive, entrei no elevador aqui. Acabei encontrando com o vizinho. Eu ia me ajudecendo. Ele olhou para mim e falou. Você está cheiroso, hein? Falei, obrigado. Que perfume que é esse? Falei. É a linha Corinthians da Jequiti. Hum. Que cheiro de Cássio. É. É, é. Sério, tem. É a linha Corinthians da Jequiti. Ganhei da Jequiti, velho. Mas, jantar de namoro ideal. Jantar de namoro pelo Cid. Cara, tem um... Tem um jogador... Ex-jogador do Botafogo. Cortez. Os cariocas devem lembrar. Lembra do Cortez? Lateral, né? Chegou a jogar pela seleção. Lembra dele? Uou. O Cortez, cara... Ele... Não é zoeiro, não, cara. Ele... Aqui, ó. Ele casou no Habibs. Ele casou no Habibs. Não é zoeiro, não. Não é zoeiro, cara. Casou no Habibs, ó lá. Ó lá. Ele tá no Grêmio? Ele joga ainda. Eu achei que já tinha aposentado, já. Ele casou no Habibs. Tem essa história aí. Nem fudendo. Tô te falando aqui, ó. Cortez festeja casamento em casa de fast food. Tudo 0800. Sou povão. Aí, ó. Ganhou tudo no Habibs ainda, de graça. Caralho, se o Habibs patrocinar, eu caso com a Maju no Habibs, tranquilamente. Cid, como você vai superar isso? Não é uma competição. Não é uma competição. Não, o cara casou no Habibs, mano. Já contei, já falei aqui, né, por alto, essa história. E os caras, ah, é fica, é fica. Ah, mas tá aí a matéria, né? Sou povão. Ando em trem, de ônibus, descalço. Ando descalço. Sou povão. A cada dia que passa, pego de exemplo pra me manter humilde e perto das minhas origens. Olha aí, ó. Né, cortez, que é, né, acho que é libanês. E pra ficar perto das origens árabes dele, resolveu casar no Habibs. Legal, né, legal. Legal, legal. Olha aí, ó. Pô, aí eu acho que ele já era jogador, né? Porque, ó, ele não era muito novinho aqui. Acho que ele... Zona Oeste. Pô, esse pai, ele casou no Habibs aqui perto da minha casa, hein, mano? No Habibs que eu vou lá com o chat. Ele é tão humilde que jogou no Botafogo. Você vê como o cara era humilde, mano. O cara e o cortez, né? Legal, legal. Ontem a Maju, a gente foi no restaurante, né? Jantar lá, comemorar o namoro, quatro anos de namoro. Aí ela tava na frente do elevador e ela falou... Você acha que eu ia ficar... Ela tá com uma bolsa marrom. Aí ela falou assim... Você acha que eu ficaria melhor... Essa roupa combinaria mais com uma bolsa preta? Eu falei... Acho. Eu olhei e dei minha opinião, né? De Sidney Salvetta. De como se eu soubesse de moda. Falei... Acho. Ela falou... Você acha? Falei... Acho. O elevador tava chegando. Ela abriu a porta de casa, correndo. Entrou. Voltou. Correndo também. Com a outra bolsa. Uma bolsa preta. Tá. O bumbum chegou no elevador. Tamo descendo. Falei... Mas, Ju? O quê? Você tá com duas bolsas? Ela não devolveu a outra bolsa e pegou a bolsa preta. Ela ficou com as duas bolsas. No desespero. Aí tava lá. Pareceu um carteiro. Com duas bolsas atravessadas. Duas bolsas atravessadas. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Aí tem o que fazer. Pegar uma bolsa que ela não queria. Fez um origami da bolsa. A bolsa ficou desse tamanhozinho e colocou dentro da outra bolsa. Resumindo. A bolsa serviu pra levar outra bolsa. Não tinha nada na bolsa. Tinha outra bolsa. Olha como mulher é um negócio maluco, né, cara? Não dá pra entender. A bolsa dela serviu pra levar outra bolsa. Mulher é um negócio... Né? É uma coisa esquisita, né? Inception. Mas é, Inception de bolsa, cara. Só depois disso que eu entendi.